Olá, pessoal! Estamos começando 2024 com uma aprovação muito especial. A gente tem muitos profissionais da área de tecnologia, muitos engenheiros, profissionais da área da saúde, mas hoje, especificamente, essa pessoa também cuida de saúde e cuida de saúde mental e do corpo, uma coisa relacionada à outra. Estou aqui com a Carolina Ferreira. Ela foi aprovada no finalzinho de 2023 e ela é uma psicoterapeuta que cuida, na verdade, de um comportamento alimentar das pessoas. O que a sua mente faz com o seu corpo? Mais ou menos isso, Carol? Exatamente, perfeito. Bom, obrigada pela sua disponibilidade de estar vindo aqui contar para a gente um pouquinho da sua história profissional e da sua trajetória imigratória. Você sabe que esses vídeos ajudam muito quem está na dúvida de vir para os Estados Unidos a tomar uma decisão. Muitos desses vídeos, a gente sabe disso porque os nossos clientes acabam contando Ah, eu vi um vídeo assim, eu escutei um profissional que tem o mesmo know-how do que eu e ele foi aprovado. Então, é um vídeo inspirador que ajuda outras pessoas. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar vindo aqui contar para a gente. Eu que te agradeço. Eu acho que além de ser um vídeo para inspirar pessoas a tomar decisão é um vídeo também que nos ajuda a tomar decisão sobre qual empresa contratar. Porque a gente ouve muito falar de empresas que trabalham com essa questão de conseguir esse visto, mas com muitas pessoas que caem ciladas. Então, foram esses vídeos assistindo na D4U que fez com que eu buscasse compreender e conhecer mais a D4U. Então, além de trazer essa coragem em aplicar, também vem trazendo essa coragem em escolher a D4U. Para mim, foi um dos pontos que fez com que eu também me contratasse vocês. Muito legal, muito bom ouvir isso, viu? Olha só, conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente o seu background profissional. Porque é diferente, né? A gente até estava conversando aqui, você foi aprovada no EB2NW. O governo americano disse sim, né? E é um assunto muito importante. Porque a gente sabe que às vezes... Às vezes não, né? Tudo está na mente, né, Carol? Exato. Tudo começa na mente, né? Na verdade, todo o meu trabalho, ele começou... Eu costumo brincar que eu fui levada para isso. Eu nunca busquei trabalhar com isso. Eu tive uma vida sempre lutando contra o efeito sanfona. Eu cheguei a 147 quilos. Eu tentei tudo que você pode imaginar na vida, inclusive cirurgia bariátrica. E quatro meses depois de operar, eu coloquei tudo de novo. Porque mesmo com o seu muco pequeno, eu continuava comendo. Então, eu pegava um Big Mac e dividia em quatro pedaços. E eu comia um pedacinho a cada 15 minutos. E não tinha como. Não voltar a engordar comendo tudo o que eu comia. Só que eu porcionava os alimentos. Isso foi em 2009. E eu era comerciante. Eu tinha loja de acessórios. Eu tinha uma vida estabilizada financeiramente. Mas eu não era feliz com o meu corpo. Eu pesava quase 150 quilos. Eu não tinha mais saúde. Eu não conseguia andar dois quarteirões. Eu morava na zona sub-Rio de Janeiro. E tudo se faz a pé. Eu comprei um carro para trabalhar a três quadras de distância da minha casa. Então, eu fiz a bariátrica e voltei a engordar. Mas foi nesse momento que eu entendi que estava tudo na minha cabeça. Porque eu falei, gente, eu estou com um somco pequeno. E eu não paro de pensar em comida. E eu comecei a estudar sobre questões emocionais, comportamentais. E eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo. E foram questões da minha infância que fizeram com que a comida se tornasse uma proteção para a minha vida. E não adiantou mil dietas. Não adiantava a cirurgia bariátrica. Porque eu não conseguia resolver essa questão interna. Mas foi graças à bariátrica que fez com que eu fosse começar a querer entender sobre a minha mentalidade. Sobre o meu estado emocional. Porque eu percebi que eu usava comida para curar minhas angústias. Ficava estressada. Eu comia. Ficava triste. Eu comia. Estava feliz e eu fórica. Eu comia. A comida era uma companhia. E eu comecei a desenvolver o processo de depressão. Enfim. E foi graças a isso que eu comecei a estudar tudo o que eu estudei. Quando foi em 2013. Eu fiz um post de uma foto minha de anos e depois. Numa brincadeira com o meu irmão. Meu irmão tinha 10 mil seguidores. Tinha 200 seguidores. Eu falei. Você duvida passar a sua quantidade de seguidores? Ele falou. Duvido. E eu postei anos e depois. Sem imaginar o que aconteceria. Porque em 2013 a gente não tinha nem noção do que era o Instagram. Da potência do Instagram. E um perfil que tinha mais de um milhão de seguidores. Depois viu e perguntou. Posso postar para inspirar os meus seguidores? Eu falei. Pode. Paula. Aquele post fez com que em 10 mil eu tivesse 15 mil seguidores. Foi uma coisa assim louca. Que eu olhei e falei. Gente. Que tanta gente é essa chegando? E aí eu falei. Acho que até brinquei com o meu irmão. Eu falei. Esse pessoal não quer comprar brinco. Eles querem emagrecer. Eu comecei a compartilhar. Na época pela sua post. Comecei a compartilhar o que eu tinha. Feito comigo. Só que até esse momento eu tinha estudado para entender as minhas questões. Os meus problemas. Os meus traumas. As minhas programações. Ele entendia sobre o comportamento humano. E como veio muita gente me procurar pedindo ajuda. Eu falei. Eu vou me aprofundar nisso. E aí eu fiz diversos cursos. Em minha torcida em psicoterapeuta e comportamento alimentar. Eu tenho hoje dois cursos. Um curso para quem quer emagrecer. Que é o programa do Método CAC. E tem um curso que faz parte da Faculdade Brasília. Que é um curso de formação em coach emagrecimento. Que é aprovado pelo MEC. Nós somos o único curso de capacitação profissional em coach emagrecimento. Que tem essa chancela do MEC. Então nós temos esses dois cursos. Onde a gente ajuda pessoas a emagrecer sem dieta. Sem falar de exercício. É claro que a dieta é um pilar do emagrecimento. Só que existe a base dele. Para a pessoa conseguir fazer dieta. A gente tem que ter a mentalidade. O estado emocional. O gerenciamento de emoções muito estabelecido. Então meu trabalho é esse. É conseguir mudar o comportamento das pessoas. Através da reprogramação mental. De boa forma, bem didática de falar. Muito bom. Enquanto você foi falando. Eu fui imaginando. O nosso oficial da USAS. Te avaliando ali. E só falando. Uau, uau, uau. Faz todo sentido para todo mundo. Hoje eu falo. Assim. A mente. Eu fico pensando muitas vezes no jogador de futebol. O quanto que um jogador de futebol é abalado psicologicamente. Quando ele ganha. Quando ele perde. A função do coach ali. E aí você descobre que tudo está na sua mente. E vou te dizer uma coisa. Carol. Imigrar também está na mente. Hoje. A gente hoje tem assim. A gente consegue analisar. A gente tem aí mais de 8 mil clientes. Na verdade a gente já está com 9 mil clientes beneficiados. Então a gente põe na nossa mente isso. A gente vê essa história no nosso dia a dia. A análise do comportamento dos nossos clientes. E o cliente que ele é muito mais seguro. O cliente que é muito mais confiante. O cliente que não é tão ansioso. Ele passa pelo processo imigratório. De uma forma muito mais tranquila. Então você percebe que tudo está na mente. E aí. Que bom que você pegou um agente de imigração. Que tem essa visão. Porque é uma loteria praticamente. O agente de imigração entender. Algo do tipo. Ser o que é complexo. Vai para uma linha do mental. Porque a gente não sabe exatamente. Quem é também esse agente de imigração. Qual a formação dele. Qual o histórico profissional dele. Acadêmico. Então foi muito bom também. Acho que. Você teve a sorte de pegar também um profissional. Que entendeu também. O quão importante é o seu trabalho. Mas e aí. Mas Paula. E aí. Indo. Só. Posso complementar o que você falou aí? Claro. Esse era o medo que eu tinha no início. Falei. Gente. Como que eu vou explicar o que eu faço. Se é algo tão novo. As pessoas hoje para emagrecer. Elas procuram tudo. Elas procuram um endócrino. Um nutricionista. Procuram. É. A acupuntura. Por último. Elas pensam na parte da mentalidade. Todo mundo. O que eu compro para emagrecer. Então era um receio meu. Mas eu vou te falar. Que quando a gente fez o pleito. A ajuda da D4U. Me inscrever. E fazer. O business plan. Tudo. Quando eu li. Eu falei assim. Não tem como. A pessoa que vai me avaliar. Não compreender. Qual é a proposta. Então. É. Uma coisa que eu falo muito. Com as pessoas que me pedem indicação. É. Essa ajuda de vocês. Esse passo a passo. Sabe. É. Ter. Cada pessoa. De um setor. Responsável. Por um processo. Nessa caminhada. Porque. Ela é longa. São muitas coisas que acontecem. Mas. A maneira que vocês. Desenvolvem. Constrói. Essa defesa. Eu. Perdi total medo. De que a pessoa. Não fosse conseguir. Entender. Qual era a minha proposta. Ah Carol. Mas olha. Eu fico feliz de ouvir isso. Claro. Como de FU. Mas eu vou te dizer. Que infelizmente. Às vezes. Eles não entendem. Né. A gente percebe nitidamente. A gente já teve uma. Uma cientista. Que eles não entenderam. Isso que ela tinha. Um produto patenteado. Pelos Estados Unidos. Então. Nossa. É complicado. Por isso que a gente tem. A reaplicação gratuita. Por conta desses agentes. Que agentes. Que às vezes. Não estão tão preparados. Para fazer. Uma análise desse tipo. Né. Mas Carol. O que te motivou? Você estava então assim. Você tem uma carreira linda. No Brasil. Você está. Super segura aí. Mas o que te motivou. A falar. Está na hora de eu sair do Brasil. Então. Eu trabalho totalmente online. Né. Totalmente digital. Então. Eu consigo trabalhar. Em qualquer lugar do mundo. E. Eu fiz uma viagem. No começo do ano. Passei o Réveillon. Nos Estados Unidos. E eu tenho. Um amigo. Que eu. Eu brinco que ele é meu irmão. Porque ele é filho do meu ex-padrasto. Que ele já mora. Há muito tempo. E já é. Uma. Um desejo. De viver novas experiências. Né. Então a gente. Eu e o marido. A gente sentou e conversou. Por que não? De. O nosso objetivo. É. Levar para os Estados Unidos. Palestras. A gente começou a perceber que. Existem muitos brasileiros. Que se sentem sozinhos. Eu tenho muita aluna. Muita aluna. Que vai morar fora do país. E que engorda muito. Porque além da oferta que existe aí fora. Da quantidade de embalagens muito grandes. Também tem a questão da solidão. Para muitas alunas minhas. Essa comida se tornou uma companhia. Para poder viver no novo país. Sem pessoas por perto. Sem familiar. Tudo muito novo. Uma língua diferente. Cultura diferente. Tudo diferente. Então o nosso objetivo. É levar para os Estados Unidos. Essa oportunidade. De. De viver um processo. Dentro de. De uma comunidade. Ter eventos presenciais. Onde elas se sintam inseridas. E. Vivendo. O direcionamento. Porque. O nosso meio. O nosso ambiente. Ele contamina a gente. Então o objetivo. É criar um ambiente. Dar oportunidade. Para mulheres que estão aí. Começar por brasileiras. E depois expandir. Obviamente. Mas para fazer com que elas. Não se sintam tão sozinhas. E tão perdidas. Em relação às suas escolhas. E aos seus sentimentos. Como eu percebo. Muitos alunas minhas. Vivem isso. Bacana. E aí vocês então. Querem viver essa experiência. De Estados Unidos. E por que Estados Unidos? Por que? Não sei. Por que Estados Unidos? Porque na verdade. Foi o único. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de viajar. Ninguém entende por que. Eu amo ficar. Na minha rotina. Na minha vida. E o único. O único lugar que eu visitei até hoje. Foi Estados Unidos. Por conta da Disney. Que a gente levava as crianças. Então. Por eu não gostar de viajar. Eu não queria conhecer outros lugares. Eu só conheço Estados Unidos. E por isso a escolha. E eu quero Orlando. Que é um país. Uma cidade calma. Não quero Miami. Que é tipo Rio de Janeiro. Eu quero de fato. O calmo. Que é o que eu gosto. Dessa calmaria. De uma cidade muito mais tranquila. Entendi. E como é que você chegou no EB2NW? Como é que você chegou na DeFloiu? Eu já tinha. Eu estava olhando algumas empresas. Eu fiz aquela primeira reunião. Com algumas empresas. Mas eu tenho uma questão. Que é o seguinte. Eu costumo falar que. Eu preciso sentir no meu coração as coisas. E eu não tinha sentido. E aí. Eu caí na página de For You. Não se encomo. Não foi anúncio. Não foi nada. Eu caí mesmo no Instagram da DeFloiu. E eu. Gostei. Comecei a maratonar o vídeo de vocês. E curti. E aí. Eu mandei uma mensagem. Falar que eu mandar o meu currículo. Por um e-mail. Só que o meu currículo. Como a gente conversou. É um currículo difícil de explicar. E eu pensei. Eu falei. Cara. Como que eu vou explicar o meu currículo no e-mail. Eu vou explicar que eu faço isso. Como que eu vou explicar isso. Passou. Falei. Não vou mandar e-mail para eles. Está muito complicado. Eu acho que não é para ser. Dois dias depois. Por conta da minha vontade de ir para os Estados Unidos. Eu coloquei minha casa à venda. Dois dias depois. Visitou o meu imóvel. Um corretor. Que me perguntou. Por que você quer vender? Eu falei. Ah. Acabei de chegar de viagem. E a gente conversou. A gente quer. Tentar. Viver a experiência de morar fora do país. Aí ele falou. Minha irmã trabalha em uma empresa. Que trabalha com visto. Que é de foriu. Eu falei. Não acredito. Ele falou. Eu falei. Antes de ontem. Eu estava tentando falar com eles. Aí eu já mudei. Antes quando eu pensei. Ele não era para ser. Eu falei. Agora é para ser. Nossa. Eu estou arrepiando. Eu estou arrepiando. Eu estou arrepiando. Quando é para ser, Carol? O universo conspira. Acredito muito nisso. Eu tenho. Assim. Um parêntese aqui. Eu tenho histórias aqui. Assim. Tão loucas. Sobre isso. Assim. Da pessoa estar com um problema migratório. Aí tropeça em mim na rua. E aí tudo se resolve. Assim. Muitas histórias iguais a essa. Que nem você. Quando é para ser. É para ser. Exato. Acredito muito nisso. Muito, muito, muito. Bom, deu tudo certo, né? Você foi aprovada, então, em seis meses, né? Eu imagino aí a surpresa. A gente não conseguiu se falar no dia, porque a gente estava fechada. A gente foi e estava fechada quando você abriu. A gente estava aí no período de festas, né? De final de ano. Mas eu quero saber como é que foi esse sentimento para você de você receber um sim do governo americano. Você vai se tornar uma residente dos Estados Unidos. Uma coisa que é um sonho de muitos brasileiros. Paula, eu vou te falar. Eu estou até arrepiada. Eu vou te falar que é uma coisa muito louca para a minha cabeça. Porque eu venho de uma história. Olha, eu estou emocionada. Eu venho de uma história onde eu era vista por muitas pessoas como se não fosse conseguir nada na vida. Então, eu cresci ouvindo que eu não seria nada porque eu era gorda. Eu cresci ouvindo que se não fosse pelo meu irmão e pela minha mãe, eu ia... Não ia conseguir constar nada na minha vida. E olhar hoje para trás e ver que eu já tive mais de 20 mil mulheres emagrecendo comigo. Que era uma dor que eu tinha. Que eu era aquela pessoa que saia de quase 150 quilos para ser a pessoa que ajuda a emagrecer. Pessoas que confiam em mim. E perceber que os Estados Unidos, que a potência que a gente conhece, me aceitou lá dentro. Para mim, tem um gosto que eu não sei nem te explicar. Sabe? Eu acho que é como se fosse uma vitória que vai muito além de morar fora do país. É como se fosse mesmo algo que mostra para mim que tudo que eu fiz vale a pena. Sabe? É uma prova para mim de que eu sou capaz de chegar onde eu quiser. Legal. Que bom. Que legal. Bom, uma história inspiradora para quem está ouvindo a gente. E é esse o nosso objetivo. Contar para vocês que o pleito é real. A Carol é uma cliente real. Ela existe de verdade. Porque às vezes os clientes falam... Muita gente fala... Os clientes não, né? Os clientes sabem que nós somos reais. Mas tem muita gente que fala... Ah, esses vídeos são fakes. Ah, e vocês compram as pessoas para as pessoas virem aqui e falarem de vocês. Ah, essa história aí não existe, né? A gente recebeu umas mensagens muito absurdas. E aí, o nosso papel é reforçar aqui. Olha, a Carol é de verdade. É uma cliente de verdade com uma profissão totalmente fora do comum. E que sim, foi reconhecida pelos Estados Unidos. E em breve já vai estar morando aqui. Ela aplicou o visto do Brasil. Então, significa que ela fez o processo consular. Então, ela tem que esperar ser chamada. Vai fazer a entrevista. E aí, ela vai chegar aqui. Eu acredito que a Carol, daqui a um ano... Ela está aqui já nos Estados Unidos. Já começando uma nova jornada. Uma nova vida para ela. E eu tenho certeza que você vai ajudar muito as pessoas aqui, viu, Carol? Depois eu vou te passar aí umas dicas aí. Que eu sei que já tem um grupo que vai estar enlouquecida com o seu serviço. E a gente conversa sobre isso. Com certeza, eu escuto muito sobre essa situação que você falou. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aqui, viu? Amém. Obrigada, Carol. Por toda a dedicação da D4U. Por todo mundo passando esse processo. Diversas dúvidas que eu tinha durante a caminhada. E todo mundo sempre muito solícito respondendo. Porque o que eu percebo? Que algumas vezes... Para vocês é tudo tão simples, né? Que eu vejo no meu trabalho. Às vezes eu recebo uma pergunta e falo... A gente não é que não sabe isso, mas é porque a gente vive tanto esse processo. Para a gente é simples. Para a pessoa que está contratando a gente, não tem essa simplicidade. A questão do investimento financeiro é um medo de receber uma negativa. Então, essa questão de vocês reaplicarem traz uma segurança muito grande. Pelo menos para mim o trouxe. E todo o caminhar de ter dúvida, responder. Para mim foi um diferencial muito grande. Muito grande. Por todo esse processo que a gente passou. Que é um processo que traz medo, traz insegurança. Mas que ficou muito leve com a maneira que vocês vão conduzindo a gente. Obrigada. Imagina. Muito obrigada a você pelos feedback. Você que está em casa, ouvindo a Carol, quer imigrar para os Estados Unidos. Ou para algum outro país que a de FOIL também trabalha. Como a Europa, como o Dubai. Tem que dar o primeiro passo. Não adianta você ficar aí no mundo do sonho, da vontade. Manda um e-mail para a gente. A gente não cobra pela análise de currículo. E aí você já tem, pelo menos ali, um sinalzinho, né? Se você deve caminhar para que lugar que você deve caminhar. Vai saber. Faz o que tem a Carol, né? Deu o primeiro passo, voltou para trás. Aí viu que ela tinha que seguir em frente mesmo. E hoje ela está aqui contando da experiência dela. Então, tudo começa com um e-mail de e-mail. De preferência, já com o seu currículo. Para o info.diforyouusa.com Toda semana a gente coloca aqui uma nova história. Uma nova aprovação. Então, semana que vem tem mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.